Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira na PR364 em Palutina, próximo ao distrito de São Camilo. Uma motocicleta modelo Honda B seguia sentido Palutina para São Camilo quando foi atingida na traseira por um automóvel. Com a força do impacto, o motociclista sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Palutina, onde deve passar por avaliação médica. A condutora do carro não sofreu ferimentos. A motocicleta ficou destruída. Após o acidente, a condutora seguiu até a comunidade de São Camilo para acionar socorro. A Polícia Rodoviária Estadual e os socorristas do SAMU atenderam a ocorrência. KTV, um portal diferente.